Romeo, Alainzinho, simplesmente romântico Pra que esconder, que te quero e você ainda me quer Pra que enganar o coração, sofrer Por que deixar pra trás, todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois sofrer Me ame como antes, a opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter você pra mim de novo Na tua saudade, não deixa pra depois Romeo, Alainzinho, simplesmente romântico Por que deixar pra trás, todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois sofrer Me ame como antes A opinião dos outros, não soma nesse nosso amor Deixa eu ter você pra mim de novo Deixa eu ter você pra mim de novo Na tua saudade, não deixa pra depois Pra que esconder esse amor Pra que esconder esse amor Deixa eu ter você pra mim de novo Deixa eu ter você pra mim de novo Deixa eu ter você pra mim de novo